A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 0, 3, 4 0, 3, 4 0, 3, 4 0, 3, 4, 4, 5 E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? 16 minutos são absolutamente rãs. E aí? 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 Então. Agora, eu tenho um trabalho de barabão? É um trabalho de mago. Então eu fiz o meu trabalho. Ele, você pode se ajudar a ter uma graça. Então. E por que horas você vai na barabani? Qual é o mais difícil de fazer a passear? Mas eu não sou uma música, Eu sou um aprendizado em inglês. Eu sou um aprendizado aqui. E o ritmo, aprendizagem para a cabeça e a cabeça. É muito importante. Sim, mas, além de terceira classe, não me vejo. Eu não sabia que era um aprendizagem. Não é apenas um aprendizagem de aprendizagem, mas um aprendizagem para o livro. Então, com as bocas que você fazia, fazia palavras. Então, eu vou fazer um completo de aprendizagem, até que você venha aqui. Você está em um plano de todos os ensinamentos? Nós temos um plano, mesmo que todos os ensinamentos todos os ensinamentos. Nós trabalhamos em locais, mas sempre começamos com um técnico de aprendizagem, o que se estima como a encarar e musculatura em movimento, e assim como a concentração na мозг. Trabalha malo para se encarar, para começar a brilhar. Isso é o mais importante. É muito mais importante, é que são as coisas que estão em mente, e depois vocês vão ouvir os ensinamentos. Como você está trabalhando agora? O, muitas das coisas, mais 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 mais. E... Eu acho que já estamos em um etapa, que é um tipo de técnico, mais 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 do que antes, e agora podemos falar sobre as coisas mais 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 do que são. Como as coisas para o parche, como se me desgraça, as coisas para o dinâmico, para o que é mais mais do que é, a mais mais do baramba em energia em parche. Então, como se achava, é pôno de pôrchano. E como você escreveu uma nova música? Nós, em rock-stilistica, me deixam na S&D-S, me deixam de pôrchanos. Ritmichis são. Não, não tenho vontade de esfriar metálicas, mas eu tenho vontade de pôrchanos. Eu tenho vontade de pôrchanos de pôrchanos. Eu tenho vontade de pôrchanos, mas eu tenho vontade de pôrchanos para fazer mais 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 mais. Como você sente, quando você se esfriar na Barabani? Eu disse, é muito bom, eu estou esperando em torno de pôrchanos. Eu tenho um trabalho de pôrchanos, mas eu tenho um trabalho de pôrchanos. E muito bom. Como você dizia na S&D? Eu soube a pessoal, mas eu vou te falar o que eu falo. Eu gosto de entender. Eu estou vôto e a verdadeira. Eu soube a verdadeira? Eu soube a verdadeira? Eu estou te medo. Eu estou fazendo isso. Eu estou quando eu fiz, eu estouじゃない. Eu estou te activist. Eu estou te inspirando. Obrigado.